Bom galera, então hoje vamos falar um pouco mais aqui sobre a Bailey Vamos falar sobre a Bailey, obviamente aí A Bailey que é uma super estrela que essa semana chamou muito a atenção aí Por conta da polêmica que aconteceu na X-Team Rules De ela simplesmente ter ido lá e feito todo aquele roubo De ter virado a juíza no meio do combate E ajudado a Sasha Banks a ganhar, entre aspas, o título da Asuka O título feminino do Raw O negócio sobre a Bailey é que é uma discussão mais antiga Porque o pessoal, de modo geral, sempre fez uma certa perseguição na Bailey Desde os tempos de NXT Porque a gente estava em um NXT onde a Charlotte tinha sido campeã A Sasha Banks tinha sido campeã E aí depois a próxima campeã foi a Bailey E naquele período O que que se comentava muito? Que a Charlotte era boa Que a Charlotte era uma flair Que a Charlotte era realmente alguém talentosa Que a Sasha Banks era a melhor de todas Era o número 1 da WWE E que a Becky Lynch era legal ali Era bonita Era fofa E tinha que ser valorizada Já a Bailey o pessoal falava o que? Ah, a Bailey é o John Cena feminino A Bailey ela não tem o mesmo talento que as demais Porém o personagem dela ali Por ser infantil Vai vingar Ela vai dominar ali Quando chegar na WWE main roster Esse era o primeiro discurso Depois Com o passar do tempo O pessoal virou hater da Charlotte Parou de chamar a Sasha Banks de melhor das mulheres E começou a dizer que era a Charlotte Só que ao mesmo tempo também pegou a odd da Charlotte E disse que ela era muito ajudada ali Por ser feia do Ric Flair E sobre a Bailey Foi a única que eles manteram a mesma opinião de sempre Porque A Becky depois de um tempo Ganha popularidade E o pessoal ali Muda aquela visão de que tinha Dela ser lá só uma garota fofa E Começa a enxergar ela como uma pessoa rebelde ali Igual ela se tornou depois né B10 Igual ela gosta de se chamar A Charlotte o pessoal muda de opinião Tanto sobre o talento dela Dizendo que ela se torna melhor E também Sobre o personagem dela ganha muitas oportunidades Dizendo que ela é forçada E a Sasha Banks o pessoal ali Muda de opinião Em considerá-la a melhor Só que ao mesmo tempo Continuam gostando dela A Bailey não A Bailey o pessoal Enxergava ela ali Como uma super estrela Chata Sem graça Ela no personagem Babyface Recebia vaias algumas vezes E sempre manteve o sucesso Entre as As crianças assim As garotinhas Ela sempre manteve esse sucesso Mas tirando isso ali O resto do público Vaiava ela Simplesmente por vaiar Sabe Ela virava campeã ali Não Não pode ser campeã Ganhava um combate Não Não pode ganhar um combate Tava entrando Não Não pode entrar Simplesmente Por causa muito do personagem Dela ali De alegrona ali De entrar com os bonecos Era um personagem Um personagem ali E assim A Bailey Ela nunca chegou A ter grandes momentos Assim Em comparação com Charlotte Por exemplo Ela ganhou lá Um combate No personagem Que foi a grande Conquista dela Mas ela nem Chegou a fazer Um reinado longo Ali Naquele período Perdeu o título Rápido Para a Alexa Bliss E aí é curioso Como que as coisas São Tão Controversas Porque ela ganha o título Não consegue fazer Um reinado muito longo Perde rapidamente Quando a Alexa Vira campeã E aí a Alexa Ela fez um reinado ali Onde ela Sempre tinha ajuda Onde ela sempre Ganhava roubado E ela sempre Trapaceava ali Na maioria das vezes Para conseguir Se manter como campeã Havia gente Que criticava Gente que defendia A Alexa Bliss De qualquer maneira O ponto Não é nem esse O ponto aqui É o seguinte É A Bailey Quando era Babyface Quando tinha o antigo personagem O pessoal falava Que era chato Quando ela muda Quando ela se torna Rio E atualmente Faz o que Por exemplo A Alexa Bliss Fazia no passado E alguns alangeavam Hoje o pessoal Critica Hoje o pessoal Diz que a Bailey Não deveria Estar fazendo isso Que isso é enjoativo Sendo que Anos atrás A Bailey Rivalizava com Uma Alexa Bliss Que agia igualzinha Ao que ela age hoje O que ela A Bailey age hoje E o pessoal Defendia a Alexa E ia contra a Bailey Hoje a coisa inverte Hoje a Bailey Faz isso com a Alexa E hoje a perseguição É na Bailey ainda Continua sendo na Bailey Porque se fosse Realmente A questão da atitude O pessoal Hoje seria A favor da Bailey A favor da Bailey E contra a Alexa E não é isso Eles continuam Contra a Bailey Mostrando que É uma perseguição A pessoa E não a atitude Dela E não ao personagem Dela Porque se modificou Aí é que é O ponto principal O personagem dela Que o pessoal Tanto criticava Mudou Ela se tornou Ela se tornou Ela se tornou Essa rebelde toda Mudou o penteado Mudou o visual E vem se tornando Uma rio concreto Uma rio sólida Que realmente Faz umas promos Irritantes Que rouba Trapaceia É ligeira E tem talento Em ringue A Bailey A Bailey A Bailey É uma boa lutadora Não é Assim o top Das melhores Ali Não tá no top 10 Talvez Mas é uma boa lutadora Se for comparar Com a Alexa É melhor que a Alexa Tem lutas melhores Que da Alexa Por exemplo E que não é perseguida A Alexa Bliss Não é perseguida Vejo gente pedindo Push pra ela Vejo gente pedindo Push pra Mindy Rose Pra Liv Morgan E a Bailey já mostrou Mais que elas Em ringue Por exemplo Né Mas aí Não pode Bailey Por que que não pode Bailey Eu tento compreender Por que não pode Bailey Bailey que fez Grandes lutas Já Inclusive no NXT Com a Sasha Banks Uma das lutas Que mais inspiraram a galera Bailey que melhorou Muito na Mixkill Bailey que modificou O personagem Então dois personagens Diferentes Continuam Não querendo aceitar A Bailey Então eu quero entender Sabe Eu quero entender O que que tem de errado Com a Bailey O que que O pessoal não consegue Incolir na Bailey A Bailey tá ajudando A Sasha Banks A Sasha Banks tava Parada aí Há mais de um ano O pessoal não valorizava ela A Bailey se une A Sasha E a Sasha começa a ganhar Os títulos de novo Começa a ser valorizada De novo Começa a entrar Numa storyline interessante Que pode render aí Muito em breve Uma rivalidade entre elas Um combate interessante Entre elas E mesmo assim O pessoal insiste Em dizer que Bailey Não deve estar ali Sabe Ah Sasha ganhar Beleza Mas não com a Bailey A Bailey tem que estar longe Sério Eu quero entender Porque pra Charlotte Existe o argumento De que Ah não A Charlotte Ela é filha do Rick Então Por muita qualidade Que ela tenha Tem que perder sempre Backlink Não Porque a Backlink E é engraçado Que quem chama Backlink forçada Hoje Eu sei que aplaudia Backlink Quando a Honda Era campeã Eu sei muito bem Quando a Honda Era campeã Lá naquele estilo dela Ah não Porque a Honda Não é verdadeira Fã de WWE Ela nunca será aceita Por nós Ela precisa perder Vamos Back 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 Aí a Back Ganha Aí não Porque a Back Ficou muito forçada Não Porque a Back Irmão Você tá vendo Olha um pouco Pra trás E olha a quantidade De incoerências Que você tem A pessoa não percebe A pessoa não olha Pra trás E olha E fala Putz Mas nesse período Eu tava apoiando Tal pessoa Agora eu tô contra E Essa supressiva hoje Que toma atitudes Assim que eu não gosto Dois anos atrás Outra fazia atitudes Parecidas E eu curtia Sabe Olha um pouco Pra trás E tenta enxergar Aí a incoerência Eu quero entender isso Sinceramente Quero entender Porque é igual eu disse Pra Honda Tem argumentos Ah que ela nunca Vai ser uma de nós Ela é forçada Chegou do UFC Chegou as coisas Backlink forçada Ganha de todo mundo Ninguém ganha dela Xena Bezer Ah Xena Bezer também Muito over Ah Charlotte Não Mas e a Bailey Qual é o argumento Pra dizer que a Bailey Não serve Qual é o grande sacada De dizer que não A Bailey não presta A Bailey é ruim Eu quero entender Eu quero entender Qual a razão De não dar certo o Bailey Porque antigamente Ainda tinha essa Tipo Não Que é um personagem Muito infantil Não é pra mim Agora que muda Qual que é o problema Eu quero entender Realmente Eu não consigo entender Não chegou ainda Uma explicação Pra mim assim De que não A Bailey realmente Não presta As grandes explicações São aquela granha roubada Ou seja Ela é rio O grande defeito dela É que ela age como uma rio Não pode agir como uma rio Tem que agir como então Como você quer que ela faz Que ela entregue flores de novo Ah ela já fez isso Ela já agiu como a babyface Ela já foi mais respeitosa E sabe o que aconteceu nessa época O pessoal vaiava e reclamava dela também Que coisa Então Eu quero entender O que que a Bailey precisa fazer Pra ter mais reconhecimento O que que a Bailey precisa fazer O que que ela Qual foi o grande pecado Da carreira dela Não vivem pedindo pra Superestrelas ganharem algum push Que saia um pouco aí De Charlotte Back e Ronda Igual tava Olha aí A Bailey tá tendo isso Ela tem um reinado longo Um reinado sólido Várias adversárias diferentes Tá fazendo história É alguém que deve ficar anos Na WWE ainda Então a WWE tem que montar Sua elite Suas Star Powers ali né Que normalmente No histórico ali A WWE valorizava Uma Superestrela Um ano Dois anos no máximo E depois Meio que esquecia Tendo que ela tinha vencido E que se dane Agora não Agora a WWE quer montar ali Superestrelas Que tem uma história Ali dentro da companhia Que vão montando Montando um currículo A Beck Charlotte Agora a B Eles tão tentando focar um pouco mais Sacha Banks deve ser mais em breve Entre outras Ah mas não pode Não pode né Por mais que seja interessante Por mais que esteja valorizando Como não é a Superestrela Que eu quero Que esteja valorizada Então não presta Tem que perder Sabe Se fosse Tenho certeza Se fosse a Alexa Bliss Tendo um reinado assim Aí teria lá os fãs Falando que não Tá muito legal Tá muito bom Tá interessante Porque eu gosto da Alexa Bliss Então pode Mas se tiver a mesma bocagem Pra uma Superestrela Que eu não gosto Pronto Não presta Tem que perder É um lixo É desse jeito cara É desse jeito E tem as provas aí Tem as evidências aí A gente teve os exemplos empíricos aí Pra mostrar isso Tanto que você vai comparar Com a divisão dos homens Você olha lá que o Miz já fez Reinados parecidos Você vai notar que o Seth Rollins Fez reinados parecidos E até o Mahal fez E muita gente o curtir Inclusive Aí de repente Uma Superestrela vai fazer isso Igual a Bailey Aí não presta Carmela também passou por isso Foi fazer um reinado lá também Onde agia assim Ah não presta também É chato Reinaldo da Carmela Carmela não pode Né Então o que você quer É só Beck então Só Charlotte Aquele estilo Da Shayna Baszler Da Ronda Onde tem que ser dominante Tem que acabar com todas as adversárias Sem roubo Sem nada Aí vivem reclamando disso Mas quando eu vou fazer diferente Então sabe É umas coisas que eu tento entender Eu sinto que a análise Na divisão feminina Entre os fãs Ela é muito diferente Tá ligado É muito naquele sentido De tipo Não Eu gosto de uma Superestrela E eu gosto dela Como se fosse Minha namoradinha Então Tudo que ela fizer Eu vou aprovar E se ela mudar De atitude Eu também Vou estar aprovando O que ela fizer ali Daquela maneira E aquelas que eu não gosto Independentemente Se tiver fazendo a mesma coisa Que minha Superestrela Que eu gosto faz Eu vou estar criticando elas E defendendo a minha Sabe Então não é muito No que está fazendo Se é bom ou se é ruim É simplesmente assim Quem está fazendo Se quem está fazendo É alguém que eu não gosto Não importa se é bom ou se é ruim Eu vou estar contra É desse jeito Que eu comecei a reparar Com o passar do tempo É dessa maneira Que eu estou começando a ver E sinceramente Eu acho isso muito bobo Mas comenta a opinião de vocês E aí E aí